olá pessoal do que que é isso eu estou aqui com o sarinha minha filha certo e nós queremos deixar um vídeo para a dona irene ver estamos sabendo que a dona irene está fumando ainda não é sarinha? e a gente quer deixar um vídeo para ela um recadinho para ela que o cigarro não é bom e que você deve cuidar da sua saúde um forte abraço até mais tchau